Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Júnior e estamos aqui em Porto Seguro para a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. Estou acompanhando o campeonato todo, a primeira etapa foi ser a PO, a segunda Enduro dos Pampas, aqui é a terceira etapa. Hoje, largada, primeiro dia, vambora, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, bora acelerar. Vambora, entra a largada, Enduro aqui em Porto Seguro, deslocamento, daqui a pouco começa a trilha. Aí, ó, andar com essa pista aí, fica melhor, né? Tá aí bonito pra caramba. Toral aí, ó. Não role, viu, gente? Não role. Por favor. Toral aí, ó, tá 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 aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vem, vem, vem. Vamos lá. 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 E aí, estava acabando o primeiro dia do Enduro Descobrimento com essa vista aí, ó, animal. Aí, finalizado o primeiro dia do Enduro Descobrimento aqui em Porto Seguro. Acho que eu fui bem, não errei nada, rolou uns atrasos, mas acho que todo mundo atrasou. Assim que ser o resultado, vou deixar aqui, ó, na tela. E bora que amanhã tem mais um dia de prova. Valeu! Bom, outro primeiro dia, consegui uma boa colocação, peguei primeiro. E hoje, mais um dia inteiro de prova aí. Então já deixa o like pro vídeo, se inscreve no canal. Bora acelerar! Começou o segundo dia, começou. Bora! Aêêê! E aí 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 Duas horas depois, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Cuidado na lamba, é que tudo está direito. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.